Olá, boa tarde, de volta com mais uma edição do Governo Agora. Para ajudar microempresas e empresas de pequeno porte a enfrentar os impactos desta pandemia, o presidente Jair Bolsonaro criou um programa especial que destina quase 16 bilhões de reais para o setor. São 15,9 bilhões de reais para garantir que pequenos negócios mantenham empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. As empresas poderão pedir empréstimos de valor correspondente até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. E caso tenha menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades. E as empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o número de funcionários. Igor é dono de uma loja de açaí em Brasília. Sem o faturamento de rotina, o empresário precisa contar com empréstimos bancários e não tem sido fácil. A expectativa é grande agora. Eu vou ficar atento às regras e vou querer participar desse processo porque realmente a gente tem precisado, a gente está perdendo o nosso fôlego a cada semana e essa linha vai vir para a gente suprir, tapar os buracos que ficaram abertos aí nesse período. Os recursos recebidos do Pronamp não poderão ser destinados para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. As instituições financeiras participantes poderão formalizar as operações de crédito em até três meses. E o prazo para pagamento do empréstimo será de três anos. No mundo, o debate tem sido da dificuldade que as empresas que estão passando pela crise estão tendo de acessar crédito. Os bancos têm que dar mais dinheiro para aqueles que estão em mais dificuldade agora. É uma equação que não é fácil de você resolver. Então é isso que estamos trabalhando. Foram prorrogadas as inscrições para o Enem. O prazo que terminaria hoje vai até a próxima quarta-feira, 27 de maio. Para se inscrever, é só acessar enem.inep.gov.br. Até agora, já foram registradas mais de 5 milhões de inscrições no Enem 2020. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por 20 dias no combate aos incêndios florestais e as queimadas na Amazônia Legal. De acordo com o Ministério da Justiça, o trabalho da Força Nacional na região deverá ser planejado em conjunto com as Forças Armadas. A gente fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima edição.